A CIDADE NO BRASIL Meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Percou quase todo o meu tempo Sumo na neblina, o corpo fica em brasa Mais quente que quente Que eu solto o funk e a gente embrasa Mas só por uma noite Como dizia o chorão Mina, leva, leva tudo Só não leva o meu coração Mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa e vaza Antes do sol nascer Sei que você quer o manse Flor e chocolate, minha erva Meu mate, mate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa e vaza O tempo já te avisou E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Vai que assim teu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Mas deixa pra lá Que eu te quero às três da manhã Mas meu tempo acaba seis Isso se tu botar uma roupa Porque se ficar pelada assim Cê pode ficar mais um mês É, sei lá, vida Corre, corre Como se a gente fosse Duas metades de um só Tipo no filme, na novela Num conto de fada Na beira da estrada E a gente tentando soltar esse nó Baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu levo aí pra se vestir Baby, parece que seu coração ficou aqui E eu te deixo com o meu Depois cê pode ir Mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa e vaza Antes do sol nascer Sei que você quer romance Flor e chocolate, minha erva, meu mate Mate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa e vaza O tempo já te avisou Gosto quando cê vem em casa negar Já te avisou Hum 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 Hum